É nóis esse, ué Ih, gordinho, já te quebrei aqui, agora você quer... Confusão de novo Ah, tem negócio ali, calma aí Um card? Um card! E a bike, porra Meu Deus, agora duas gang arrumando confusão Deixa, calma aí, calma aí que aqui eu tô na desvantagem Ah, se fudei, mano Quero que a missão logo for isso, vai Aqui eu tô em torno dos caras Johnny! Não, não O amor foi confusão Isso não foi confusão entre você e aquele gordo, filho Eu vou matá-lo Johnny, porra, porra, porra Ele é lindo, mas foi tão infelizante Desculpa Oh, eu amo ele com o final, Johnny Eu realmente eu Você é tão... Ei, Jimmy Ei, o que você tá fazendo aqui? Eu vou procurar você, Johnny Na casa de Lola? Sim Beleza com os outros Você sabe o que eu gosto de vocês também? Eles são tão... Estreus... 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 Olha... A briga boa dessas dois, viu Hisu... Dois porradores... Já vai começar frenético, né? Ah, e ele tem uns capangas, óbvio, né? Demorou, bora. Eu sou o rei da corrida. Eu vou fazer uma manha. Opa! Vocês estão ficando pra trás. Calma! Eu vou me recuperar. Não precisa passar em cima desse negócio, mano. Tô chegando, guys! Beleza! Sou um gênio. Lembra aqui. Aqui. Tenho que segurar mais essa cac... Olha o que eu fiz, mano. Olha o que eu fiz, gênio. Calma aí. Calma aí. Cadê o outro lado? Olha o cachorro, velho. Só pra renovar meu bagulho aqui. Não tem, né, mano? Aquele laboratóriozinho de clínica. Só tem um 3, ó. Já é nove horas, mas calma. Tá bom. Acho que dá tempo de uma corrida ainda. Dá minha bike, otário. É, eu não tava com minha bike também. Sai, filho da... Meu Deus, é um ladrão por cima do outro aqui. Agora vai dar certo, agora vai dar certo. Eu fui meio atrapalhado. Bora, pode adiantar. Eu sei que ele ficou pelo lado mais demorado, né, do outro. Aí, agora já tô mais... Pronto, já era. O cargo. E agora acabou. Pera aí. Ah, o cara renasceu. Eu tinha que ter matado ele, mano. Ah, mano, eu botei essa... Ah, vou ganhar na corrida, moleque. Eu queria botar o soco pra poder bater neles, mano. Vamos ganhar na moral, então. Aí, ó, eles ficam me dando soco. Dá pra você... Eita! Caraca! Dá pra você nocar eles, tá ligado? E... Convular a corrida sozinho. Ah, mano. Olha que cara filha da puta. Sai, porra, ó. Car de tempo. A jadeira aqui pra escorrer, ó. Vou pegar uma volta só, porque esse aqui é grande. Ai, cara, peguei um atalho que eu nem vi, mano. Não dá pra mudar, mano, enquanto tá em cima da bairra. Ah, peguei um atalho que eu nem vi, mano. Não sei se eu entrava ali. Acho que acaba na escola, né? Acho que estamos chegando já. Ah, chegando. Acaba logo, porra. Ah... Ah... Entrando a escola? Ah... Entrando a escola? O soco é foda. Se foda. Nossa, onde eu resolvi parar, mano? No pior lugar, ó. Muda, porra, pro soco. Aí. Caralho, mano. Eu boto no soco e ele muda pra outra parada. Hum... Calma, ó. Calma. Calma. Desgrossa. Ai, fodeu. Perdi. Perdi, não. Nossa, os caras derraparam. Sorte da porra. Ganhei. Cagada na fiesta. Ok, Jimmy. Você ganhou. Bem, claro que a minha bicicleta não estava bem. Eu vou ir para o shopping e fazer um trabalho. Mais bicicleta? Eu te conheço depois. Você parece ótimo nessa luz. Ah, eu vejo vocês mais tarde. Hum, dá pra pegar a lua na cara dura. Hum, hum. Isso foi fácil. Essas outras garotas são apenas jealous. Não, ué. Bom que eu já enchei a minha vida toda. Ei, você. Eu tenho algo que eu vou ajudar você. Agora eu vou dormir. No meio, fazer as duas aulas. E dá-lhe. Um savezinho, não maroto, não custa nada. Não vou levar você não, arrombado. Hum, o negócio é que você tá com seus amigos aqui, né? Ah, posso ter se lembrado nenhum. Comei, gordão. Nunca errei, nunca errei, eu sei, eu sei. Ai! É difícil abandonar, viu? Ih, pra brigar com o bagulho lá. Uh, achei mais uma liga. Bota a bike em cima do negócio. Caraca, tá foda essa galera aqui. Aí, vamos lá. Vou tentar logo pra eles me respeitarem logo. E aí, boa olhada. O que é? Oh, você tá tão fria. Mas eu acho que você tem uma parte mais forte. Não você causou muita problema? Isso não é verdade. Eu sou uma boa garota, eu sou boa para todos. Agora, todos me amei. Olha, eu me desculpe. Bem... Ok. Mas agora, Johnny e seus filhos não vão até falar comigo. Filhos podem ficar muito orgulhosa quando eles acham que você está com um outro filho. Não foi assim. Eu não sou assim. Ok. Mas eu deixei todas as minhas coisas em os abandões onde eles ficam. Minha adressão. Minha cartão. Minha perfume. Minha liga. Mesmo. Minha roupa. Tudo. Agora eu não tenho nada. Eu não tenho muito dinheiro. É muito ruim. Talvez. Talvez você puderávamos para mim? Você quer me roubar sua coisa? Você quer me roubar sua mãe? Você quer me roubar sua mãe? Eu estaria muito orgulhosa, Jimmy. Muito orgulhosa. Muito orgulhosa. E aí. Agora eu fico. Eu vou invadir outro território desses caras. Bora, vagabundo. Não vai levar, não. Acabou. 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 do lado. Caraca. A geografia, mano. Ah, geografia eu vou me puder mesmo. Então foda-se. Óh. Óh. O último rádio, porra. Aí. Compreendendo o golpe final. Caralho. Aqui não tem que alterar o final, né? Desculpa, eu deixei meu handkerchief em casa. Ok, meu amigo, você me pediu. Demorei demais. Porra! Levanta! Hum, porra! Ah, bombinhas, isso que eu tava querendo. O que vamos fazer com isso? Aí, eu já peguei a agenda dela. Desceu de um. Levante. Atalha. Tem alguma coisa aqui embaixo. O lugar errado. É contra a forma derrubar essas paredes. Então eu sei que não vou pegar agora não. Eu sou o rei da baladeira. Cagou no medrô. Eu vou tomar um balão você. Levanta. Levanta. Obrigado. Eu estou perto de você. Eu estou perto de você. Eu estou perto de você. Ah, atrás de mim, não é você? Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Ah. Vou pegar aqui. O que é que eu faço com isso? Eu vou pegar aqui dentro da minha para a minha irmã. Assim o que importa. Um batal. Um batal. o que é? o que é? o que é? o que é?